Música Oi pessoal, tudo bem? Então, quero fazer uma série de vídeos da deusa Kali aqui Porque eu percebi que muitas pessoas gostam dela Então, nada mais justo do que pegar e falar um pouquinho mais sobre isso Eu vou enumerar os vídeos E caso você perder um, é só olhar o outro, ok? E antes de começar o vídeo, por favor, curte aí Comenta, compartilhe Dá uma forcinha pro canal No conto sagrado do livro Devi Mahatma Kali é a manifestação mais feroz da bela e poderosa deusa Durga Em uma batalha triunfante contra as forças do mal Durga é a deusa do poder A destruidora da negatividade E a força inabalável diante da adversidade A história da aniquilação dos demônios simboliza Que precisamos enfrentar ferozmente as nossas limitações E as qualidades negativas E eliminá-las Mas como a deusa Durga Se tornou uma deusa tão magnífica? Houve um tempo na história Em que os deuses ficavam exaustos e fracos Sob o peso de uma batalha prolongada com os Asuras Os semideuses se reuniram Para combinar suas forças divinas Em um único e brilhante raio de poder Esse poder, diferente de qualquer outro Que havia surgido antes Surgiu como uma forma feminina requintada A própria deusa Durga Montada em um leão magnífico Seu corpo era dourado e brilhante como a luz Ela podia ver tudo e todos Não importando onde estivesse Ela tinha cabelos negros adornados Adornados pela lua crescente E seu brilho era tão radiante Que sua beleza encantava a todos Ela apareceu com muitas joias Ornamentos, armas Insígnias reais Guirlandos e Rosário Ela estava pronta Para batalhar com todas as suas forças Contra as tendências demoníacas Da preguiça, da luxúria Da raiva, a ignorância e do ego A terra tremeu Quando a deusa enfrentou O grande demônio búfalo Chamado Mahishasura E seus exércitos demoníacos Apareceram várias guerreiras Que surgiram de seu suspiro Durante a luta feroz Cada vez que ela respirava Aparecia outras guerreiras Enflurecida e cheia de poder Durga finalmente cortou a cabeça Do hediondo demônio búfalo E destruiu sua agressão e crueldade esmagadora para sempre Os semideuses elogiaram-na Mas a luta contra o mal Estava longe por terminar Então pessoal A história continua Só enfatizando que Antes de falar sobre a deusa Kali Primeiro Tem a deusa Durga Segundo Aparece uma expansão de Durga Chamada Kalika E terceiro Aparece a deusa Kali Então se você está curioso Me ajuda aí Curte o vídeo Compartilha Comenta Eu sempre leio os comentários Ok Pessoal Muito obrigado E até a próxima